O Índio Após Mim O Friador, Cristo Jesus, te mostrarás O Índio Após Mim Convida Jesus, o Salvador, amigo real Que ao fiel envia a luz para livrar de todo o mal Encontrará a senda do bem Quem atender ao Filho de Deus Preciosidades o Mestre tem Para doar ao Santo Senhor Nobres na fé Por Cristo serão Por seus fiéis E herdeiro Do céu Que para sempre Exultarão Contemplarão O Grande Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL